E o próximo passo é imposto de importação, posto de importação, posto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Mas o político aprovando aí a taxação abaixo de 50 dólares. Agora o próximo político que quer colocar mais impostos em cima das compras internacionais seria o Geraldo Alckmin. Fala pessoal, tudo certo? Diogo aqui. Seja bem-vindo ao canal mais uma vez. E nesse vídeo eu venho falar sobre essa notícia aqui que acabou lançando no dia 28, ou seja, no caso ontem, hoje é dia 29, no qual vai adicionar mais um imposto nas compras abaixo de 50 dólares. Mais um motivo para complicar nas importações das plataformas chinesas, como AliExpress, Shein e Shopee. Mas, na verdade, já estava demorando. Alguns dias atrás eu acabei gravando alguns vídeos aí falando sobre a taxação abaixo de 50 dólares, que possivelmente iria sim entrar. A narrativa inicial de tudo isso era já chegar cobrando abaixo do valor de 50 dólares. Mas como houve muita movimentação dos consumidores da população brasileira, desaprovando essa decisão do governo, então eles recuaram. Agora dessa vez estão trazendo novamente essa questão da taxação no valor abaixo de 50 dólares. Mas antes de ler essa matéria, se você gosta de assuntos sobre importações, e-commerce, revenda de produtos, é nesse canal que você vai saber tudo isso. Mas também se você já gostou desse conteúdo, deixe aí seu like, porque isso é muito importante para garantir aí as notificações dos vídeos que eu subo aqui no canal e que você possa receber também as notificações. Mas também para ajudar a espalhar ainda mais essa notícia de que haverá nova taxação. Então já te deixo convite, se inscreva e também já deixe aí seu like para fortalecer a nossa comunidade e também muitas pessoas possam saber que vai ser aplicado novamente essa nova taxação abaixo de 50 dólares. E quem sabe, possamos forçar o governo a não cobrar. Alckmin defende taxar compras de até 50 dólares, mas diz que não há decisão tomada. E mais uma vez, o governo lançando as suas cartas para ver como a população reage diante essa informação. Na vez passada, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele deu essa mesma cartada no qual começou a taxar também os valores abaixo de 50 dólares. Como deu um grande rebuliço aí, muitas pessoas reclamaram do governo, eles acabaram voltando, mas agora eles estão voltando novamente com esse assunto de taxar abaixo de 50 dólares. A instalação hoje do Fórum de Comércio e Serviços, que nós pretendemos periodicamente estar ouvindo o setor de Comércio e Serviços, Comércio Eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados, já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Finalmente, a questão da desoneração. É rapaziada, é o que informou agora o Geraldo Alckmin. Vamos dar uma lida aqui na notícia. O presidente em exercício, Gerardo Alckmin, defendeu a cobrança de um imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares, cerca de 245 reais. O presidente em exercício, Gerardo Alckmin, que no caso porque o Lula deve estar por fora aí, deve estar viajando, coisa assim, defendeu a cobrança de um imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares, cerca de 245 reais, mais ou menos aí. Desde agosto, essas transações são isentas para as empresas que participam do programa Remesso Conforme. O que o Gerardo Alckmin disse? Próximo passo será o imposto de importação, mesmo para os menos de 50 dólares. Galera, isso daí já foi debatido durante muito tempo aqui no canal, de que eles iriam sim cobrar, só que eles estavam esperando aí o momento para ser cobrado. Então, estão novamente voltando aí, dando nova cartada para ver como a população reage diante disso. Declaração foi dada hoje pelo vice-presidente de Lula, do PT, e o ministro do Desenvolvimento e Indústria em reunião de instalação do Fórum MDIC de Comércio e Serviços FMCS. Presidente em exercício defendeu volta do imposto de importação. Que no caso, que igual eu falei, possivelmente o Lula devia estar internado, algo do tipo, ou ele devia estar viajando, aí quem toma posse, digamos assim, é o vice-presidente. Então, quem que manda aqui no Brasil, digamos assim, quando o presidente está fora, que no caso é o Lula, quem manda agora é o Alckmin, no caso. Mais ou menos assim, de forma bem grosseira, tá? Alckmin, questionado por jornalista sobre o tema Alckmin, confirmou que é favorável a taxar compras internacionais de até 50 dólares. Alckmin reforçou, porém, que o governo ainda não tomou uma decisão. O vice-presidente acrescentou que as duas primeiras etapas, que é a criação da plataforma do remesso conforme e a cobrança de ICMS, já foram concluídas, faltando apenas o próximo passo. Olha só, a volta do imposto de importação. Não há um prazo para essa definição, ainda segundo Alckmin. O que foi feito, primeiro, a plataforma para poder formalizar todas as importações. Depois, foi aplicado o ICMS, que antigamente só tinha para dois estados que tributavam. Agora, praticamente todos tributam, que se eu não me engano, acho que era Mato Grosso e Rio Grande do Sul que cobrava ICMS, ou Minas Gerais, não lembro muito bem. E eu defendo o quê? Liberdade concorrencial. Como assim liberdade concorrencial? Já não está tendo a liberdade que a concorrência, digamos assim, as varejistas nacionais queriam? Mas não há uma decisão tomada a esse respeito. Olha só, galera, o que ele está falando? Já está começando a agitar aí, ó. Geraldo Alckmin, presidente em exercício. Como é hoje? Compras de até 50 dólares são isentas de imposto de importação. Hoje acontece isso, né? Segundo a remessa conforme. A regra é válida desde o 1º de agosto para os produtos vendidos por empresas que aderirem voluntariamente ao remessa conforme. Shen, Shopee e Amazon, por exemplo, já participam do programa. Remessa acima desse valor são taxadas em 60%. Todos os envios internacionais estão sujeitos à cobrança de ICMS, independentemente do valor. Compras feitas em sites do exterior são taxadas em 17%. Alíquota referente ao ICMS, um imposto estadual. As empresas podem optar por bancar esse valor para o consumidor, como faz a Shein, por exemplo. É, rapaziada, está complicado. Novamente estão voltando aí com esse assunto de cobrança de abaixo de 50 dólares. E é algo que eu já tinha comentado aqui no canal, já tinha falado que eles iriam cobrar um valor aí. E a cogitação aí desse valor aí do ICMS é de 20%. Olha, não sei não, se a população não agitar, não fazer alguma coisa para não cobrar esse valor, a intenção do governo é cobrar sim, tá? E isso aí já vem vindo aí falando desde a época aí do Fernando Haddad. Veio falando aí que irá cobrar o valor aí abaixo de 50 dólares, um imposto, uma porcentagem. Novamente estão voltando com essa questão. E, rapaziada, eles não cobraram ainda porque as compras aí estão acontecendo, as compras de Natal, né? Ano novo, virada. As compras do AliExpress já caíram muito, porque teve as cobranças do ICMS, tributação e tudo mais. E se eles estivessem aplicando isso nas compras de Natal, cara, aí que ia acabar com tudo mesmo. Os valores abaixo de 50 dólares. Então, eu acredito que o governo, eles acabaram dando um tempo, né? Porque até mesmo houve uma grande agitação, né? De desaprovação da população mediante a informação do Fernando Haddad de que ia cobrar os impostos abaixo do valor de 50 dólares. Só que assim, eles deram um tempo porque até mesmo está tendo o Natal, né? É virado de ano aí, então a galera acaba comprando mais. Só que eles vão deixar virar o ano. E tenha certeza, no ano de 2024, eles viram com tudo. Irão cobrar esse valor aí de 20% abaixo de 50 dólares. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Anota aí, como estou falando, e já vim alertando durante muito tempo. Até mesmo essa questão da remessa conforme. Eu já vim orientando a galera que iria vir aí um programa, que iriam cobrar aí, iriam regularizar as empresas aí. Enfim, ia acontecer o mesmo, remessa conforme. Agora, vai vir cobrando novamente esse valor de 50 dólares. Só não aplicaram agora porque ia vir o Natal e ia dar um grande prejú aí na receita aí do governo no Natal. Porque o Natal é um boom aí de compras. Então, galera, se prepara que nesse ano de 2024, eles irão aplicar essa nova taxa, esse novo imposto, abaixo de 50 dólares. Mas, eu queria saber, qual a sua opinião sobre isso? Será que realmente eles irão cobrar esse valor aí da população? Será que realmente eles terão coragem mesmo de aplicar essa nova tributação? Galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E também, pessoal, mas é muito importante mesmo. Compartilha esse conteúdo. Mas também, deixa seu like e inscreva no canal. Porque assim, o YouTube, ele vai entender que é muito importante essa informação. E ele vai acabar distribuindo ainda mais pra mais pessoas na internet. E assim, as pessoas vão ficar sabendo e irão começar a agitar essa informação aí de tributação abaixo de 50 dólares. Então, bora, deixa aí seu like, mas também compartilha esse conteúdo. E também já se inscreva no canal pra não perder mais conteúdos como esse. Bom, depois de ter compartilhado essa informação extremamente importante pra vocês, eu fico por aqui, um forte abraço e fui! Tchau, 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 tchau.